Já pensou em fazer uma pós-graduação sem esta nada e ainda sem ter que sair da sua casa em um curso oferecido para a Universidade Pública? A Universidade Estadual de Ponta Grossa está com as inscrições abertas agora para dois diferentes cursos de pós-graduação ofertados no modelo à distância que podem ser a sua chance de dar uma turbinada no seu currículo e na sua carreira. Bora lá conferir mais detalhes para você já correr e aproveitar. Oi, eu sou a Mari e esse aqui é o Mari Real, o canal que te conta tudo sobre curso online de graça com certificado. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você por aqui, vai ser um prazer maior ainda ter você como inscrito aqui do canal acompanhando diariamente esse tanto de oportunidades que eu solto por aqui com tudo que você precisa para se capacitar, aprender muita coisa nova e turbinar o seu currículo sem gastar nenhum centavo e ainda sem ter que sair da sua casa, tá? Então meus amigos, vamos aí trazer oportunidade de pós-graduação para vocês hoje. Uma chance muito legal para quem quer se especializar, dessa vez na Universidade Estadual de Ponta Grossa, tá galera? Uma instituição pública que está ofertando essas possibilidades de se especializar sem ter que gastar nada e ainda no modelo à distância. São dois editais abertos diferentes e juntos aí tem mais de 320 vagas, tá galera? Para esses dois cursos você tem até o dia 16 de março para poder fazer a sua inscrição, então ainda tem um tempinho aí para se inscrever com calma. E em todos os casos também, a seleção vai ser por meio da sua média do ensino superior, ou seja, vão pegar o seu CR, o coeficiente de rendimento, que é a soma e total dividida de todas as notas que você teve ao longo da sua graduação e isso que vai selecionar e classificar os candidatos. Bora lá então conferir mais detalhes de quais são esses cursos, como é que faz para se inscrever e dar uma olhadinha no edital para você já conseguir aproveitar. E eu já adianto para vocês que o link para acessar os sites que eu vou mostrar agora vão estar aqui na descrição do vídeo, tá? Então termina de assistir com calma que o link vai estar lá te esperando e bora ver. Galerinha, vou mostrar para vocês o processo seletivo para especializações à distância da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Como eu falei para vocês, os dois cursos que estão com as inscrições abertas agora são especialização em educação física escolar e em língua e ensino interculturalidade, tá galera? Oportunidades bem bacanas. Vou clicar aqui em cima e para todos eles aqui é o mesmo esquema, tá? Você clica em cima desse bannerzinho e aí você vai conseguir ver mais detalhes. Então, ó, cliquei aqui em cima do dia de educação física escolar, as inscrições ficam disponíveis até o dia 15 de março, tá? Você tem até o dia 16 para poder pagar a taxa e a única coisa que você vai pagar ao longo de toda a sua especialização em Universidade Estadual, nesse caso aqui, vai ser uma taxa de R$100 para poder se inscrever para participar do processo seletivo. Depois disso é tudo completamente gratuito, tá? Você não vai ter mais nenhum gasto. Os cursos aqui estão divididos em diferentes polos, com um total de 27 vagas para cada um deles. Os editais estão aqui, vou mostrar para vocês direitinho. Clicando aqui, ó, nesse Informações sobre o curso, você consegue ver os objetivos, a duração aqui de três semestres. Nesse caso aqui tem uma carga horária de 780 horas, então uma carga horária realmente bem completa e que te dá o título de especialista, tá? E aí, meus amigos, bora dar uma olhadinha aqui no edital. Teve a prorrogação aqui das inscrições. Esse, em específico, é justamente para prorrogar até o dia 16 de março para o pagamento dos boletos e 15 de março para poder se inscrever mesmo. Inicialmente, não era até o dia 15, tá? Mas, então, vamos voltar para o edital normal em si, porque vocês já sabem que o que tiver de datas aqui no normal está errado. A data certa é essa aqui mesmo, tá? Foi adiado até o dia 15. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Modalidade à distância, pós-graduação, lato senso. Oferecidas vagas aqui no total. Muito, muito, muito bacana para educação física escolar. Eles têm foco na formação de professores em exercício e vão ter vagas prioritárias para professores de educação básica. Para você conseguir participar nesse caso específico, para esse curso, você tem que ter uma licenciatura em educação física, tá? E ser professor da educação básica. As vagas que sobrarem podem ser ocupadas pelos profissionais aí da educação que não sejam justamente professores de educação básica. As inscrições são online, como eu tinha falado para vocês. Preenchem aí a ficha no site, enviem a documentação e paguem a taxa. É basicamente isso. A seleção, justamente como eu já tinha indicado anteriormente, vai ser com a média do seu histórico da graduação, tá? Então, isso que vai classificar os candidatos. Então, é bem bacana porque você não precisa ter nenhuma prova, nenhum vestibular. As matrículas também vão ser feitas online. E o curso, como eu tinha adiantado, tem duração de 18 meses. Nesse caso, vai ter 555 horas de cargo horário. Os seguintes componentes curriculares aqui, ó, você consegue ver já nos módulos todas as matérias que vão estar aqui disponíveis para você realizar. Então, é bem interessante. Geralmente, no edital, eles não colocam essas coisas já aqui, né? Então, acaba trazendo uma maior visibilidade para você ter uma ideia se é o que você quer ou não. O curso em si é gratuito, tá? Como eu já tinha falado para vocês, o que você vai pagar é para poder se inscrever. E aí, meus amigos, conforme aí a legislação do MEC, do CAPES, para a parte aqui de cursos de pós-graduação, eles já avisam também no edital que a cargo horário tem 70% à distância e 30% presencial, tá? Isso não é uma coisa que eu estou falando, eu estou enganando. Nesse tipo de esquema, às vezes, as proporções mudam um pouquinho, mas acaba sempre tendo alguma coisa presencial. Tá, meus amigos, o edital é basicamente isso. Para se inscrever, é muito tranquilo. Você vem aqui em inscrição, clica em acesso ao sistema de inscrição e aqui você consegue fazer a sua inscrição sem problema nenhum. Aqui nessa parte de iniciar inscrição, tá vendo? Porque tem uma caneta aqui com uma folhinha. Aí basta informar seu CPF, a sua senha, se você já tiver um cadastro aqui no site. Se você não tiver o cadastro, você vem primeiro em meu cadastro, depois você vai para a inscrição, tá? Bem tranquilo de fazer, coisa bem tranquila mesmo, bem de boas. E aí, voltando aqui para vocês verem o outro de língua e ensino, é o mesmo esquema para dar uma olhada aqui, tá? Só que nesse caso, o edital está aqui embaixo para você dar uma olhada também, para se inscrever também no mesmo esquema. Então, dá uma olhadinha, vê se algum desses cursos te interessa. No edital desse aqui também tem as matérias já separadas por módulos, pode ser uma boa para você dar uma olhada antes de se inscrever. Recomendo muito que deem aqui uma olhadinha e estou torcendo muito para quem for participar. Uma chance de se pós-graduar em uma universidade estadual, gastando apenas aí a taxa de inscrição e com muita qualidade. Então foi isso, meus amigos. Se você gostou, se interessou pela possibilidade de fazer uma pós-graduação de universidade pública, já dê seu joinha aqui no vídeo. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. E se você conhece alguém que também vá se interessar por uma oportunidade assim como essa, manda esse vídeo para a pessoa. Assim você ajuda o canal a crescer cada vez mais. Ajuda a difundir essas possibilidades para você conseguir aprender, conseguir se aprimorar demais sem ter que gastar nada, sem ter que sair da sua casa. E ajuda também a aumentar essa comunidade de amigos que está sempre ligada nessas chances para dar uma turbinada na carreira de maneira super prática. Então, meus amigos, se vocês têm alguma sugestão de tema que vocês queiram ver por aqui, pode ser tanto graduação, cursos técnicos, cursos livres, de idioma, pós, mestrado, doutorado, manda aqui nos comentários que isso me ajuda muito a ver o que vocês estão mais buscando, o que vocês estão procurando. E aí, de repente, o próximo vídeo pode justamente ser do tema que você está querendo, né? Inclusive, se você está em busca de cursos técnicos, esse mês teremos mais vídeos sobre isso, tá? Fica ligadinho e eu espero vocês no próximo vídeo. Até mais!